Se já era bom, agora ficou ainda melhor, para todo o Brasil. DJ, Felipe CWB. Aqui você dança, ou grave de balança. Do mesmo tanto que eu trabalho... DJ, Felipe CWB. Hahahaha, vamos lá. Chuva, escuridão e cerveja gelada. Agrofa... Os botina suja que manda nessa bagada. Agrofa... Chuva, escuridão e cerveja gelada. Agrofa... Os botina suja que manda nessa bagada. Ele se passando como um som torando na 4x4. Acha que minha vida é fácil. Quem não vê a linda acha que é só farre e pinga aqui no mato. Mas o batidão é bravo. E bate pros dois lados. Eu faço farra do mesmo tanto que eu trabalho... Chuva de agrofa... Chuva, escuridão e cerveja gelada. Agrofa... Os botina suja que manda nessa bagada. Agrofa... Chuva, escuridão e cerveja gelada. Agrofa... Os botina suja que manda nessa bagada. Agrofa... Chuva, escuridão e cerveja gelada. Agrofa... Os botina suja que manda nessa bagada. Vai, chão de avião. Vai, DJ Ives. MC Donem. Mais um moto e fogo eu esperava por isso. Chão de avião. DJ Ives. MC Donem. Vai! Novinha, pais, é motepom que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinha mexendo com o... Vamos darle, no de estandale! Haaaahhhhhh! O que que é que vai aí, pai? E aí? Me diz... A garisa da do cais só não pode se apaixonar. Não se atar uma sete só não pode se apaixonar. A garisa da do cais só não pode se apaixonar. Não se atar uma sete só não pode se apaixonar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Nunca ouvi falar